E continuamos no mundo da astrologia e se por acaso o seu signo é balança, escorpião e sagitário, então Paulo Cardoso tem a bondade de novo de dizer o que reserva para 2012. Os balanças são muito sensíveis e às vezes são tão sensíveis que mesmo quando os outros não os querem magoar, eles se sentem que eventualmente lhes disseram uma palavrinha que os magoou. Sobretudo aqueles que vão ter muito cuidado, vão ter que ter mais atenção a isto, são os que nasciam entre 30 de setembro e 4 de outubro. Passamos então a escorpião, escorpião é apaixonado, intenso, portanto secreto, portanto todas estas características vão estar no auge em 2012. Os mais, mais beneficiados são os nascidos entre 24 de outubro e 3 de novembro e passamos de indiato ao sagitário, é um dos signos que tem mais vantagem ao longo de todo o ano. Os sagitarianos são apaixonados e às vezes podem perder um bocadinho a noção de até onde é que podem ir. Calma, estamos num ano de crise, estamos num ano de contenção, não vale a pena gastar ou ir por caminhos menos seguros. É apenas aquilo que eu tenho para dizer. Oi, sou quem sabe. E daqui a pouco voltamos já com os últimos 3 signos do Zodíaco.